O Fundo Monetário Internacional aconselha o Banco Central Europeu a agir para lutar contra a baixa inflação na zona euro que ameaça o crescimento econômico mundial. A diretora-geral da instituição defende uma política monetária mais expansiva na Europa, incluindo medidas não convencionais. Ressine Lagarde recordou que uma inflação baixa limita o consumo e a produção e acrescentou Na zona euro está em curso uma retoma modesta, é mais forte no núcleo e ainda muito fraca no sul. Há passos encorajantes que foram dados nos últimos meses com o estabelecimento da União Bancária. Em março a inflação na zona euro abaixou para 0,5%, o nível mais baixo desde outubro de 2009. O Conselho de Governadores do BCR reúne-se, pois, esta quinta-feira, debaixo da forte pressão.